Vamos falar de novidade agora, olha, o ICL Notícias será exibido na TVT e na Rádio Brasil Atual. O jornalístico será exibido de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã. Apresentado por Vivian Mesquita e William de Luca, o ICL Notícias ainda conta com a participação de Eduardo Moreira e do jornalista Chico Pinheiro. Um grupo de colaboradores comenta as notícias. Então lembrando, olha, a estreia do ICL Notícias será às 8 horas da manhã de segunda-feira aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual.